Mas é que o YouTube, não sei, você tem mais contato com o YouTube do que a gente, eu acho. Não, não tem mais, cortou. Cortou? O YouTube corta de repente, é louco. É que o YouTube mudou muito, o YouTube agora não é mais. Porra, hoje, se eu começasse meu canal hoje, eu nunca teria 20 milhões. Porque hoje é frequência. O YouTube não tá nem aí que eu posto um vídeo e bate 5 milhões. Ele quer que eu poste 3 vídeos por dia, batendo 200 mil, mas tem 3 vídeos por dia. E foda-se, qualquer coisa. Aprendi a fazer um café. Posto de manhã aprendendo a fazer um café. O YouTube virou frequência. Se você não tem frequência, é só novelinha e vlogzinho de namoro. Caralho, você é muito invejoso, mano. Deixa o cara fazer um vlog de namoro. Não, cara, isso é ótimo, mano. Se eu tivesse essa oportunidade, fosse uma oportunidade pra mim ganhar dinheiro, eu ia embarcar. Tu não fez aí, como é que é a série lá do adulto? Eu fiz, semi-adulto, eu fiz vlog. Não tô falando isso, eu tô falando que... Caralho, tu é muito hipócrita. Cancela o Monarca. Não, mas, mano... Pô, eu tô brincando, Monarcão, bate aqui. É muito cansativo, você é louco. Achei que tu tava falando sério, cara. Tô brincando. Ufa. Agora eu achei que tu tava falando sério. É muito cansativo. Você é louco, três vídeos por dia ali, igual resenha de posta, admiro pra caralho. O cara tem um compromisso foda, mas, mano, não dá. Cara, tem dois lados essa parada aí. Se você tem frequência e você é um produtor, vamos lá, pequeno. Pequeno eu quero dizer que não tem uma equipe insana pra trabalhar pra você. Você necessariamente vai abaixar a qualidade do produto final, tá ligado? Tô falando em questão de edição, em questão de cuidado, em questão até de conteúdo mesmo. É, material criativo, é difícil bolar três ideias boas todos os dias. Sim, então, não dá. Então, e aí você... Essa rodinha de hamster que o YouTube inventou, é pra... Eu entendo que mantém as pessoas presas no site, mas diminui a qualidade criativa. Então, talvez fosse interessante, mas eu não sei como se faz também, pra ter os dois funcionando de igual pra igual. O problema é que hoje, se você é um cara que posta dois vídeos por semana e você não tá num hype fodido, tu tá na merda. Não, e no meu canal principal que eu sempre postei um a cada duas semanas pra dar tempo de produzir. Até porque desde que eu comecei no YouTube, é praticamente só eu. É eu e aí 2018 pra frente, depois que eu casei, aí eu arrumei um editor. Porque eu passava a madrugada inteira editando, né? Então eu editava da meia-noite até sete da manhã. E aí tu começou a usar de madrugada pra transar? Então, aí precisava. Precisava. Porque se não, não dá. Tem que saber o que é. Aí, tipo, perdi o assunto de novo. Eu tô com o furente. Não, você era sozinho e aí arrumou o editor. É, mas por que eu tava falando disso? Porque... É, porque como é legal ter a ajuda... Porque o YouTube virou frequência... Vixi, Maria, já perdi tudo. Perdendo tudo. Caralho. Você tá fumando maconha, cara? É o café, cara. Eu tomei demais. Eu não parei o café até agora. Eu fico a milhão. A memória fica rápida. Não, mas eu tava... Caralho, o que eu tô falando da... Mas eu achei interessante... Foda-se. Bom, quando você lembrar, você fala. Vai. Mas achei interessante você falar que o YouTube não cortou com você. Porque eu tinha a percepção que você tinha um ótimo relacionamento com os caras, tá ligado? Cortou. Um dia eu fui... Eu sempre quis saber como é ter um ótimo relacionamento com os caras. Não, um dia eu fui mandar mensagem lá que o meu vídeo... Tipo assim, meus vídeos começaram a desmonetizar do nada. Claro que eu sempre falei merda pra caralho. Mas o que fez dar certo foi isso. E tipo assim... Eu vou mudar. De repente... Ô galera, ó a moeba. Falei, não, caralho. Não tem condição, mano. Então eu vou continuar. Aí eu fui dar uma... Falei, porra... Como é que eu faço? Porque tá tudo desmonetizando, mano. Como é que eu faço pra seguir os vídeos? Aí, tipo, no YouTube é assim. Tem uma gerente de conta. Cada conta tem uma gerente. Ah, você tem algum problema? Você tem sua gerente? Fala com ela. A minha gerente chegou em mim e falou... Você tem que mandar e-mail. Você não tem mais gerente. De repente. Acabou. Aí eu falei, mas ninguém mais tem gerente ou... Não, ninguém. Aí só que eu fui conversar com os caras. Tem uns caras que falaram que ainda tem gerente. Então, eu não sei. Ficou um negócio meio... Meio bagunçado, tá ligado? Mas nem tem escala pra você, tá ligado? Aí eu falei, caralho. E nessa época eu tinha até parado... Eu fiz um vídeo no YouTube que eu ia parar de falar palavrão. Pra ver se o canal voltava a monetizar. Nossa, mas mano, eu nunca tomei tanto xingo. É, eu não falando palavrão, mas nos comentários é só palavrão. Júlio, filha da puta. Vai tomar no cu. Para com essa porra. Aí eu tentei em contato com o YouTube. O YouTube me ignorou. Eu falei, então foda-se. Dilera, psiu. Vamos gravar?